Carregamento a mais espaços de embarque Em alguns casos, um espaço de embarque não cabe todos os itens. Pode observar isso nas informações em cima. Isto é o volume total disponível no espaço de embarque. Isto é o volume total dos todos os itens, incluídos na lista de entrada. Clique no botão Carregar, para ver quantos dos itens cabem. Na lista de resultados, pode ver quantos itens estão carregados. Neste caso, são 66 dos 100. Os itens do tipo E foram carregados. O resto não cabe. Para continuar com o próximo espaço de embarque, primeiro vamos gerir um relatório de impressão para este contentor. Antes de gerir o relatório de impressão, marque a opção de remover itens carregados de lista de entrada. Não abra o relatório de impressão agora e clique a Carregar outra vez para continuar com o carregamento. Agora pode ver que os outros itens foram carregados. Mas sempre não cabem todos. Gera outro relatório e deixa o campo marcado. Clique a Carregar de novo para encher o contentor. Mesmo assim, há sempre itens para carregar a um outro contentor. Pode escolher um contentor mais pequeno. Ou até adicionar mais itens. Compara o volume total dos itens com o volume do contentor. Agora vamos abrir os relatórios. O primeiro. O segundo. O terceiro. E o quarto. Agora já sabe como carregar a mais espaços de embarque. Obrigado por ter visto. Para saber mais dias e cargo, vejam os outros vídeos tutoriais. Tchau.